O que é que é, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez à Sala de Testes, um lugar de grande rebeldia, tranquilidade e jogos de cariz maravilhoso e controverso. Como este DMC, Devil May Cry, que vou analisar agora. E vejam, reparem no nome estúpido que deram ao jogo. Portanto, reparem. O jogo chama-se, calma, DMC e depois aqui outra vez, Devil May Cry. Portanto, o jogo chama-se Devil May Cry, Devil May Cry. O quão estúpido é que isto pode ser, eu não faço ideia. Mas é muito, muito estúpido. Por exemplo, o que também é estúpido é o que a Ninja Theory fez com o jogo. Ou não. Isso é o que as pessoas dizem. Dizem que o que a Ninja Theory fez com este jogo é estúpido. Mas não é. O que é estúpido é que acaba com pensar que este jogo ia ter números de Call of Duty. Que não teve. Evidentemente. DMC e Devil May Cry têm uma grande controvérsia associada devido, claro, às alterações profundas que fizeram às personagens da série. Alterações à série em si, àquilo que a série representa, ao tipo de jogo que é, ao jogo que é, não há assim alterações tão grandes. Claro, a sério. Mas, assim, o reboot à série de Devil May Cry trouxe como é um reboot às personagens. E isso não foi bem aceito. Em termos de personagens, é tudo uma questão de opinião. Há pessoas que odeiam este Dante mais emo. Que, na minha opinião, não é um Dante emo. Porque eu convivi com muitos imos e, portanto, sei exatamente como é que eles são. Eles não são... Isto não é um Dante emo. É um Dante que é um puto que tem a mania que sabe cenas. É um puto que tem a mania. Portanto, é isso que o Dante é aquilo. Não é um emo. Aliás, houve personagens que foram muito mais arrebentadas do que o Dante. Como, por exemplo, o Virgil. O Virgil tem um ar muito mais fixe neste jogo. Cazaquinho comprido, chapéuzinho, a espada até é mais fixe. Lá vai ele, bem rebelde. Mas um dos fatores que caracterizava mais o Virgil nos jogos anteriores era a sua personalidade. Para a sua honra. Este Virgil não tem honra. Não tem o carisma que o Virgil nos outros jogos tinham. Isso é muito mais triste. Vou começar a ficar com calor. Assim, há coisa de... Dois minutos estava cheio de frio. Agora já estou cheio de calor. Portanto, vou tirar a minha carapuça. Sinto-me muito mais rebelde agora. Bem. Estes há dois personagens. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Mas, lá está. É muito relativo. Mas, lá está. A história é feita para as personagens. Como é que está a história? Portanto, como é que isto funciona? O Dante mora numa rolota. Ali numa cidade. E a cidade... Aliás, o mundo todo parece estar controlado por um bancário de carisma alvado. Carisma alvado. Que é, portanto, o Mundus. Em que, basicamente, neste mundo, os demónios estão a tomar conta da humanidade. Controlam-nos através de um refrigerante. Que os torna muito mansos e pouco atentos ao que está a passar. E estão sempre em vigia. O mundo está contaminado por demónios. É, assim, uma cena muito futurista, de certa forma. Mas que resulta bem. Está bem explicado. Está bem feito. E, por acaso, gostei imenso do contexto que eles querem dar agora a este novo DMC Devil May Cry. Portanto, a história acaba por ser... Digere-se muito bem. Porque está bem escrita. O voice acting, na minha opinião, está muito melhor do que estava nos outros jogos. E a história tem muito mais sentido. Porque, pá, não venham com merdas. Os outros 4 Devil May Cry e ninguém jogava aquilo pela história. Estou falando a sério. Não venham a dizer... Ai, pá, o Lord era bem fixe. Não, não era. B, descala a boca. As histórias não valiam nada. Mas o core do jogo era bom. Neste caso, o que é que se passa? A história está muito boa. Eu acho. Pode não ganhar prémios. Não ganha, de certeza. Mas está bem escrita. Tem um princípio. Tem um meio. Tem um fim. Tem várias conclusões. Algumas reviravoltas. E no final, uma reviravolta final muito boa. Portanto, neste aspecto, houve uma melhoria em relação à série Devil May Cry. Onde é que se queria mesmo saber se o jogo iria manter-se fiel ao nome de Devil May Cry ou não? Na jogabilidade. Em termos de jogabilidade, como é que estará o jogo? Está bom. Está muito bom. Está divertido. Está fixe. Aliás, vocês estão a ver pelas imagens agora mesmo. Deve estar a atrocidade de módulos por toda a torta e a direita. E é muito divertido. Está muito bem feito. O quadrado é para as armas de fogo. Não é? O triângulo é para atacarem. E agora, em vez de andarem mudando armas feitos-feitos todos, o que vocês fazem é... L2 ativa armas de anjo e ele troca de armas automaticamente. R2 ativa armas de monio e ele mete as armas de monio automaticamente. Ou seja, é possível até ligar os combos da espada principal e das armas das duas facções distintas. Ligar os combos todos e fazer uma corrente de combos fantástica. Mas, na verdade, está muito boa. Adicionam algumas coisas boas também. Como, por exemplo, o facto de agora o R1 o Dante esquiva-se para os lados. Portanto, dá-me uma cambalhota. Existem algumas habilidades porreiras. Como, por exemplo, planar com as armas de anjo. Dá para ir assim lançado pelos aves, feito polo. É uma coisa engraçada. É possível, com as armas de demónio, puxar os inimigos para nós e dar-lhes porrada. É possível, com as armas de anjo, nós irmos ter com os inimigos e dar-lhes porrada. Está muito bem feito. Isto leva-nos a um problema. O facto de haver dois tipos de armas distintos. Isto leva-nos a um problema na jogabilidade. Que não se nota nos níveis de dificuldade normais e fáceis. A rotar agora é uma cena que acontece sempre nas minhas análises. Que é... Há inimigos que só podem levar dano de armas de demónio. Há outros que só podem levar dano de armas de anjo. Isto é tudo muito fixe. Eles não levam dano com as armas normais. O problema é que a níveis de dificuldades incrivelmente altos, o que é que acontece? Eles são os dois ao mesmo tempo. E eles são tão agressivos. E os dois estão juntinhos. Que vocês não conseguem atacar nenhum nem outro. Porque se tentam atacar um, esbarram-se contra o outro. Tentam atacar o outro. Esbarram-se. Estão a ver. Não conseguem atacar nenhum nem outro. Porque eles são dois ao porto. Ou seja, este é um problema da jogabilidade. Que a níveis de dificuldades baixos não se nota. Porque os inimigos raramente se atiram a vocês os dois ao mesmo tempo. Raramente. Não tem uma boa inteligência artificial a níveis de dificuldade baixos. Mas se vocês puderem isto em Son of Spiral ou Dante Mass Die. Vocês começam a ver que estes problemas de jogabilidade talvez não devessem existir. E existem. Há pessoas que não gostam do facto de os inimigos terem código de cor. Inimigos vermelhos. Armas vermelhas. Inimigos azuis. Armas azuis. Pessoas que não gostam disto. Sinceramente não me faz confusão nenhuma. Pá. Ai que estupidez. Nós não somos miúdos para estar a pôr inimigos vermelhos a armas vermelhas. Pá. E depois? Não és miúdo. Mas isso incomoda-te assim tanto. Eu acho uma estupidez o tal de estar-se a queixar com isto. Mas pronto. As armas de fogo. Existe uma variedade de armas de fogo muito menor do que nos outros jogos. Tem as pistolas. Ebony and Ivory. Receberam um pequeno redesign. E agora são gajos. De antes eram gajas. De antes as pistolas eram as meninas dele. Agora são os rapazes. Pronto. Não sei se este... Ah. 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 Pois. A Cazadeira também está de volta. Mas só recebemos a Cazadeira já há mais de metade do jogo. Não percebi. E temos uma espécie de uma arma que lança porcarias. Que depois explodem. É uma cena assim. Tem os seus usos. As armas têm todos os seus usos. Mas na minha opinião pedia-se mais variedade de armas de fogo. Em termos de armas de corpo a corpo. Pá. Duas demoníacas. Duas angelicais. E a arma principal. Para ser sincero já é... É a quantidade de armas perfeita. Se houvessem mais vocês não as iam usar. Assim a quantidade de armas está perfeita. Há aquelas e são só aquelas que vocês vão dar por vocês a querer usar. É uma coisa boa. O jogo até é grandinho. Não é assim nada. Pá. Tem que ir. Acho que são 20 missões. Se não me engano. Não é um jogo curto. Não é um jogo de 5 horas. É um jogo grandinho. Agora não estou a ver quantas horas é que fiz. Mas não é um jogo curto. O jogo... Este DMC tentou-se desviar um pouco também da forma antiga de Devil May Cry. Que era... Mata inimigos. Arranjou uma chave para pôs na porta. Para despejar uma chave para ir para a outra porta. Enquanto lutas com inimigos. Este DMC não quis fazer isso. Ou seja... As secções de puzzles. E quando eu digo puzzles. Digo puzzles ao estilo de Resident Evil. Que é... Como eu acabei de dizer. Esta chave abre esta porta. Dentro desta porta está uma chave que abre a outra porta. A outra porta vai abrir uma porta. Não sabe se lá onde. Onde há uma chave para quem é que vai... Pronto. Isto já não há neste Devil May Cry. O que é que eles fizeram então para equilibrar a ação frenética? Do jogo. E introduziram-se ações de plataformas. Que fazem uso das novas habilidades do Dante. Como agarrar-se às chenas. Puxar-se para as chenas. Fazer o planar. E sabem o que mais? É incrivelmente fixe. É refrescante. Porque... É uma coisa que eu não estava à espera que fosse bem feito. Mas eles conseguiram fazer as secções de plataformas. Serem muito bem conseguidas. Muito por causa do design dos níveis. O design dos níveis deste jogo está brutal. Está fantástico. Eu não... Fiquei espantado. A cidade de Limbo. O Dante está na cidade e por vezes vai parar a Limbo. Que é uma espécie de cidade demoníaca. Onde os próprios prédios e paredes tentam atacá-lo ele próprio. Barram-lhe o caminho. O chão desfaz-se para ele não avançar e por aí afora. Ou seja, o design dos níveis está muito fixe. Está brutal. E sinceramente ver as secções de plataformas num cenário que está sempre a mudar-se. Estão a ver? Um cenário que é tão transformista. Está muito fixe. É bonito de se ver. E os cenários são bastante diversificados. Tem assim o que é mais na cidade. Depois tem outro que é dentro de um prédio. Não é bem dentro de um prédio. Há outro que é mesmo dentro de um prédio. Mas este é aquele que não é dentro do prédio. Que também tem assim umas cenas estranhas. Há aquele que está dentro do prédio que é mais genérico. Depois tem uma que é numa discoteca. E esse tipo é brutal. É brutal mas tem um problema. As cores. As cores às vezes são tão brilhantes, tão ofuscantes que vos faz doer os olhos. Mas no geral, o desenho dos níveis é muito bom. E há uma grande diversidade de níveis. O que é muito fixe. Uma das cenas de Devil May Cry que o pessoal estava um bocadinho de pé atrás. Como é que iria ser feito neste jogo. Porque os jogos anteriores estabeleceram um patamar muito alto. Foi os bosses. Desde o primeiro Devil May Cry. A batalha contra o Phantom. Que é um dos melhores momentos dos videojogos naquela altura. Ainda hoje é muito fixe. Os bosses de Devil May Cry sempre foram cenas grandiosas. Grandes batalhas, brutais. E o pessoal estava naquela. Como é que a Ninja Theory vai fazer isto? E depois para onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar para Heavenly Sword. Também foi feito pela Ninja Theory. E é um jogo de ação. E os bosses de Heavenly Sword não são lá grande coisa. O jogo é divertido. Mas não é lá grande coisa. E eu fiquei naquela. O que é que eles vão fazer com o DMC? E sabem o que mais? Os bosses são fixos. Têm bons bosses. Pronto. Tem um demónio gigante. Não é nada demais. Não é? Aliás, um dos bosses. Que é o Bob Barbas. Que é o pivô do noticiário. Que batalha de bosses brutal. É tão diferente de tudo o resto. Que já viram até hoje. E vai buscar o design fixe e diversificado e brutal do jogo. Transporta um boss diferente para este contexto. Está muito fixe. Está brutal. Acho que fizeram bastante trabalho. É sem dúvida um dos bosses mais memoráveis da série Devil May Cry. Não é muito difícil. Não é. Mas é um dos bosses mais memoráveis da série Devil May Cry. Gostei muito de lutar contra o Bob Barbas. Outro boss é o filho do Mundus. Que é um bebê gigante. Super nojento. É uma banana de boss também interessante. Porque tem a sua forma de se vencer. Aqui os bosses têm toda a sua forma de se vencer. A grande maioria deles tem a sua forma de se vencer. De uma forma específica. E depois o próprio Mundus. Na minha opinião. O que eles fizeram com o Mundus neste jogo. Eu não fiquei lá muito agradado. Porque o Mundus no primeiro jogo. Epa. Era um deus. Ele era uma estátua gigantesca. Sentada. E depois levantada. Se cresciam asas. E tinha três olhos maravilhosos. E era uma cena do outro mundo. Era mesmo. Vias que estavam nos lutar contra uma entidade quase divina. Ele aqui é um bancário. De aspecto gorducho. Com uma cicatriz aqui. Que é para dizer que é o terceiro olho. A banana de boss contra ele não é nada demais. Na minha opinião. É bastante. Como é que eu ia dizer? É bastante genérica. Na minha opinião é bastante genérica. Não achei que fosse nada demais. Por falar em batalhas de bosses. O boss final deste jogo. É uma batalha fantástica. Brutal. Digna de qualquer Devil May Cry. Portanto. Só que. Ah. Ainda de absolutamente Devil May Cry. Pá. Não. Eu jogo a jogar de Devil May Cry desde o primeiro. E isto é digno do nome de Devil May Cry. Os dois problemas. O sistema de pontos de estilo. Porque. Sejamos sinceros. Devil May Cry quando saiu. Marcou-se dos outros jogos de ação. Porquê? Porque era um jogo de ação com estilo. Eles não queriam que vocês matassem muitos inimigos em pouco tempo. Ou que tivessem o maior número de pontos. Eles queriam que vocês jogassem com estilo. Que soubessem fazer diferentes combos. E lançar o gajo no ar. E depois fazer juggles. E eram. Vocês recebiam pontos. Se jogassem com estilo. Não era. Jogar bem. Não era só não perder vida. Ou jogar a distância. Não. Era jogar com estilo. E neste caso. Neste Devil May Cry. É possível jogar com estilo. É possível. Mas é muito mais fácil. O que é uma coisa boa. É uma coisa boa. Mas é mais fácil. Porquê? Porque. Para já. Usar o mesmo combo. Repetidamente. Davais muitos pontos. E não devia dar. Vocês estão a repetir o mesmo ataque. Nunca não ganham pontos. Acabou. Aqui o jogo dá-vos pontos. Se vocês repetirem os mesmos ataques. E por outro lado. Vocês só perdem. A vossa nota só decresce. Se vocês levarem porrada. Se não levarem porrada. Ela não decresce. Vais só até a letra. E depois pronto. Pá. Pronto. Lá está. Para quem é novato. Em Devil May Cry. Isto é uma maravilha. Porque os outros jogos já são muito difíceis. O Devil May Cry 3. E o Devil May Cry 1. São jogos muito difíceis. E se calhar para uns. Este jogo ser mais fácil. Muito mais acessível. É uma coisa boa. E temos de dar valor a isso. Temos de ter isso em conta. Uma outra coisa que também gostei. Bastante. É Devil May Cry. Em DMC. Isto não é? Isto é DMC. Não é Devil May Cry. É DMC. Devil May Cry. Devil May Cry. Devil May Cry. Tem uma cena que eu gosto muito. Que é. À medida que vocês vão. Passando para a nota de estilo acima. Ou seja. Vocês começam em D. Depois vão para C. Depois vão para B. Depois para A. Depois para S. S e S. E 3 S. À medida que vocês vão subindo as notas. A música vai aumentando em volume. Vai recebendo novas faixas em cima. Ou seja. Começa só com a bateria. Depois tem uma bateria e uma guitarra. Depois é o baixo. Depois pesa a vocais. Está muito bem feito. Está muito fixe. O pessoal está a jogar. Fica mesmo com pica. Para continuar a matar demônios. Está muito fixe. Muito louco. Gostei imenso. Achei que. Achei que. É um bom jogo. Pessoal. Os valores de produção são altíssimos. O jogo tem bons gráficos. Os gráficos não são a melhor coisa do jogo. Não são gráficos lindos de morrer. Não são os melhores gráficos que vi até hoje. Mas lá está. Tem um bom design de níveis. Não é preciso ter gráficos maravilhosíssimos. Não são maus gráficos. De forma alguma. Não são maus gráficos. São gráficos. Acima da média. Mas depois. O design dos níveis. É muito acima da média. O único ponto. Relacionado com o grafismo. Que eu não gostei. Pessoalmente. É os menus. Péssimos. Não gostei nada dos menus. É uma coisa muito desinspirada. Há aqui outra coisa. Que já me estava a esquecer. Que eles alteraram o PSS. E que eu não gostei nada. Que é o Devil Trigger. Para quem não sabe o que é o Devil Trigger. É o estado super poderoso do Dante. Em que ele. Em que ele se transforma em demónio. Ele aqui é metade demónio e metade anjo. Portanto é uma cena assim estranha. Nos outros jogos. Era uma cena fixe. A personagem corria bué rápido. Os ataques eram bué fortes. Por aí fora. Aqui acontece uma coisa extra. Que é os inimigos são todos lançados pelo ar. Seja por lá. Vocês estão a jogar. Não sei o que. Devil Trigger. Que é para fechafarem. Os inimigos vão todos disparar. Eu não consigo tirar-lhes de vida nenhuma. É super feio. É horrível. Não consigo chegar-me ao pé deles. Metade das vezes. Mesmo com as funções de puxá-los. E de carraltes. É muito awkward. Não é fácil. E isso destrói um bocado a imagem de que o Dante é super poderoso quando está transformado. Basicamente eu usava aquilo quando precisava de vida. Atribava a Devil Trigger. Olha. E a vida subiu um bocadinho. Porque é um bocado chato. O jogo tem alguns bugs. Especialmente na batalha final. O jogo tem um bug muito chato. Que eu não gostei mesmo nada. Que me fez reiniciar várias vezes. Mas acho que isso já foi arranjado numa patch. Mas não tenho a certeza. Pessoal. Eu não posso dizer muito mais acerca do DMC Devil May Cry. Além da campanha e dos muitos modos de dificuldade que o jogo tem. Tem também uma DLC gratuita que é o Bloody Palace. Para quem não sabe. Vocês vão batendo inimigos e passam sempre que é para o nível seguinte. Até morrerem ou chegarem ao fim. É uma adição interessante. Já havia no DMC 2, 3 e 4. Por isso não é nada do outro mundo. Não é nada de novo. Mas não vinha com o jogo original. É uma DLC grátis. É um bom jogo pessoal. É sério. É um bom jogo. Os haters não sabem o que estão a dizer. Ai o Dante é M. Isso é relativo. Eu não acho que ele seja M. É um puto com mania. Que tem sexo casual vezes demais. E dá a impressão que anda na droga. Mas pá. São escolhas da vida. São escolhas da vida. E isso não quer dizer que o jogo não seja mau. Não seja bom. É um bom jogo pessoal. É muito divertido. Lembrem-se que. Pronto. Dificuldades mais elevadas. Há problemas das gravidades que não deviam existir. Então não me interessa. É um bom jogo pessoal. E eu recomendo a jogarem DMC Devil May Cry. Especialmente se são fãs de jogos de ação. E é só pessoal. Hoje na Salto Test analisámos DMC Devil May Cry. Devil May Cry. Devil May Cry. Eu sou o Lorde Marluxia. Obrigado por verem. Até a próxima. E cheers.